e aí beleza esse vídeo é para você quer gerar todas as combinações da loto fácil para isso vai entrar em site copiar e colar o código que está abaixo na inscrição vai abrir aqui um arquivo de texto copiar e colar o código antes que salvar a gente pode vir aqui agora a gente vai abrir esse programa aqui com o codeblocks o link do download do codeblocks também está aqui abaixo na descrição eu apertei aqui build and run bom eu não estou fácil tem 25 números desses 25 números a gente escolhe 15 então eu coloquei 25 e apertei enter agora eu coloquei 15 e apertei enter apareceu essa mensagem esse aqui criou o que? criou esse arquivo de texto aqui que tem esse código agora a gente mudou a extensão para arquivo .c agora a gente vai apertar aqui de novo abri com o codeblocks depois vai mandar executar depois disso nós vamos ter todos os jogos da lotofácil como a gente escolhe 15 a gente tem que fazer a conta ela terminou 25 combinação 15 vamos ver abrir esse arquivo de texto abrir esse arquivo de texto tem que usar o pilote edit porque é um arquivo de texto grande se clicar direto vai travar pronto a gente tem todos os jogos da lotofácil são cerca de 3 milhões 268 760 jogos aqui ó é jogo pra caramba todos os jogos vencedores estão dentro desse txt bom se curtir o vídeo dá um like aí escreve e até a próxima falou